Hello, do leite! Bom, hoje eu estou aqui para gravar para vocês um almoço comigo para o shopping. Hoje eu estou aqui, gente, e a minha amiga Carvalho está aqui no meu quarto. Oi! E a gente vai para o shopping e agora a gente vai se arrumar. Na verdade, ela já está pronta. Eu vou fazer o cabelo junto com vocês, a maquiagem e vou mostrar a minha roupa, que no caso eu comprei ontem minha roupa muito linda. E vamos lá começar com o cabelo. Eu não sei o que eu vou fazer no meu cabelo. Eu acho que eu posso fazer um meio preso, que nem o da Carvalho, com coque. Então vamos começar, né? Vamos pegar aqui a escova e vamos partir aqui direitinho. Ai, gente, antes do vídeo começar, não se esqueça de clicar muito no like, se inscrever no canal se você não for inscrito e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo meu, que modéstia parte são muito bons. Eu vou dividir assim meu cabelo, mas tipo assim, vai ficar assim tão dividido, sabe? Vai ficar meio cagado, mas nós relevo. Deixa eu pegar a liga. Enfim, gente, já fiz aqui um meio preso. Não ficou tão bom assim, porque eu não sei dividir meu cabelo direito. Mas eu vou estar tentando fazer um coque. Você vai fazer um coque? Será que eu vou fazer com isso? Você não vai com isso. Vamos aqui para... Eu vou pegar outra liga, né? Para fazer o coque. E a gente vai pegar esse donut de cabelo, sabe? Que eu já tinha mostrado em outro vídeo. Que coisa mais para fazer coque? Você tem Carvalho? Tem, eu tinha, mas que não era assim. Parece uma liga gigante. Isso é mais complicado, né? Bem um coque aqui em cima, né? Agora é aqui. Então vamos lá pegar e é nóis. Vamos espalhar aqui, né? Brá, brá, brá. Brá, brá, brá. E brú, brú, brú. E pegar essa liga aqui, ó. E pronto, ó, gente. Ficou esse coque. Não ficou tão bom, porque eu não sei fazer. Carvalho sabe fazer mais que eu. Eu vou colocar esse laço aqui. Ficou fofo. E aqui embaixo eu tô pensando em fazer alguma coisa. Tipo, babyliss. É bom que é pouco cabelo, né, gente? Porque senão ia demorar uma década aqui. Então se vocês tiverem alguma mão aí fazendo coisa no cabelo dela, é a Carvalho. Então vamos começar aqui, né? Com muito cuidado, porque tem chapinha aqui. Porque a chapinha é quince, né, gente? Não, imagina, Duda. Não é não. Gente, já fiz um pouquinho aqui, olha. E quando eu terminar esse lado aqui, eu ouvi isso pra vocês. Gente, eu já fiz toda a chapinha aqui nesse lado, ó. Já tá bem lisinho. Eu não acredito que eu fiz tudo isso sozinha, né, meninas? Mas tudo bem. Bom, gente, já terminei esse lado aqui, ó. E esse lado aqui também, né, no caso. Só que eu não sei fazer a chapinha direito, gente. Se tiver algum cachinho aí é porque eu esqueci. Ó, já fiz a chapinha, já tá tudo certinho. E eu não sei, né, eu acho que eu vou fazer bem belíssimo, não? Como eu já terminei, agora vamos pra maquiagem, ó. Então, bora lá começar. Eu vou começar aqui com o BB Queen. Colocar um pouco aqui na minha mão. Vou pegar a esponjinha que a Carvalho está usando e eu não vou poder usar agora. Então eu vou pegar outro pincel. Né, Carvalho? Já cadê? Vou pegar esse daqui. Vou pegar esse daqui mesmo. Vou passar aqui o BB Queen. Agora, depois desse BB Queen, eu vou passar um pó. Vou passar esse pózinho aqui. Que é daqui mesmo, desespero nisso. Vou passar aqui um pouco. Só um pouquinho mesmo. Não gosto muito de passar muito pó. Eu começo a espirrar. Passei. Agora eu vou passar, gente, esse primer aqui no meu olho. Bem rápido mesmo. Vou passar aqui no meu dedinho. Tá, já passei o primer agora, depois do primer. Passou o primer, depois do primer? Depois do primer, eu vou passar aqui o brilhinho da Cristal. Que eu achei ele super fofo. E eu vou passar só um pouquinho mesmo, sabe? Aí eu vou virar bem rapidão. Ó, aqui já tá bom essa quantidade aqui, ó. Põe a quantidade aqui que eu já peguei e já tá ótimo. Não quero ficar tão brilhosa assim. A Carvalho e a Karen, eu não queria. Não, não gosto de... Muito brilho. Pronto, já passei o brilhozinho. Muito pouco mesmo. Só pra dar um toquezinho. Só pra dizer que eu passei. E agora, eu não tô afim de passar batom, então eu vou passar só um glóizinho. Eu acho que eu vou passar esse daqui que tem gosto de uva. Tem gosto não, tem cheiro de uva. Eu gosto horrível. Pronto, passei esse glóizinho. Minha boca já tá bem brilhosa. Então, tô toda brilhosa. Ótimo. Perfeito. Já estou praticamente pronta de make. A Carvalho ainda tá se maquiando. E pronto, gente. Já ficou pronta a maquiagem e cabelo. E agora vamos para o look. Vamos lá. Bom, gente. Esse daqui é o meu look. Olha, ele é super bonitinho. É short, essa blusinha, essa negatinha. E esse casaquinho. E, gente, lembrando que não faça chapinha se você é criança. Essas coisas, babyliss, qualquer coisa que é quente, sozinho. Eu tô aqui com dois espantados maravilhosos. E, então, se você gostou do meu look, da minha maquiagem, do meu cabelo, coloca aqui nos comentários, ok? E se inscreve no canal se você não for inscrito. E clique no like. Eu sou da Guedes. Um grande beijo e tchau. E se inscreve no canal.